Preocupado com a melhoria da saúde dos idosos, o Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC Rio Grande do Sul, em parceria com a JICA, realizou mais um de seus disputados cursos. Na plateia, estavam alunos e profissionais de todo o Brasil e de diversos países. Em comum, os alunos têm o fato de buscarem no Brasil conhecimento aplicável em seus respectivos países de origem. Os alunos têm o seu objetivo, os alunos têm o seu objetivo. Este curso é muito importante para nós. Em meu país, nós estamos tratando os alunos da melhor maneira possível. O que nós achamos que é assim, é que tratá-los. Em meu país, Uruguai, a expectativa média está cerca dos 76 anos de vida. É uma esperança de vida alta. Com diferenças por sexo. É muito mais alta para as mulheres, para as mulheres uruguaias que para os homens. Eu trabalho na Universidade Católica de Chile. Perteneço ao Departamento de Geriatria de allí. Assim que tenho oportunidade de difundir estes novos aspectos da geriatria. Más além da atualização teórica, também estes outros aspectos que lhe comentaba. a nível de pregrau e também a nível de boa grau. Neste curso, adquiri conhecimentos que não me imaginei nunca, sobretudo no campo espiritual. Eu sou um médico cristiano e não esperava que me falassem sobre Cristo e sobre Deus. que o Dr. Moriguchi o tem muito, muito presente. A expectativa de vida, em comparação com os países da América Latina, é bastante baixa. 38 para os homens e 42 para as mulheres. Sobretudo devido à epidemia do ADV. A população idosa neste momento é a população que está a dar bastante contributo, no sentido de cuidar dos órfãos, as crianças pequenas que ficaram sem pais e mães, e dos adultos que estão doentes. O curso de mestrado também tem sido destaque do Instituto de Geriatria e Gerontologia, com o apoio da PUC. É o que atestam os alunos. O curso de mestrado também é, e, por isso, os profissionais que enriquecem seus conhecimentos no IgG da PUC, os próprios funcionários da casa colocam em prática o aprendizado, o que confere o excelente atendimento ao paciente que procura pelos serviços do Instituto. o que está assistindo com o tratamento do Ejegê? O que é o tratamento que eu fiz aqui no IgG? O que é o tratamento que eu fiz aqui no IgG? É o tratamento que eu fiz aqui no IgG? É o tratamento que eu fiz no IgG, e o pressão alta. Agora, qual é o problema que eu fiz? É, o problema do coração que me deu, a gente. É, eu já me tratou há 12 anos. Há quanto tempo o senhor está aqui no IJJ? Oito dias. Oito dias. Quando é que vai ter alta, senhor Pedro? Hoje. Então o senhor está a zero quilômetro? É. Você está sendo bem tratada aqui? Muito bem, estou quase no motel cinco estrelas aqui. Olha que maravilha, hein? Dona Lucy é uma prova de que a cooperação entre a JICA e o Instituto de Geriatria e Gerontologia do Rio Grande do Sul tem contribuído para a saúde e o aumento da expectativa de vida do brasileiro. JICA e o Instituto de Geriatria e Gerontologia do Rio Grande do Sul